Alô, meus amigos, muito boa tarde, meus amigos, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Louvando seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez, Deus nos dar a oportunidade de proporcionar às famílias, aos amantes da música sertaneja, uma tarde feliz deste dia 22 de novembro, que ficará marcado no invoque de nossas implorações, haja vista o momento em que vamos viver e o propósito que teremos, se nos quiser. Precisamente no dia 20 de fevereiro, aliás, foi em setembro passado, realizamos uma emoção sertaneja solidária em Porto Velho, em prol da marca do grupo de apoio a crianças com e, por mais uma vez, foi um sucesso absoluto. Muitos sãs pecadores que nos acompanhavam direto de Arequemes pediram para que o devoção sertaneja também fosse feito em Arequemes, e citaram inclusive o nome da Amar. Eu vim, conheci a Amar, e aí eu comecei a Amar o projeto. Porque homens livres e de bons costumes, mulheres determinadas, se dedicam para proteger as nossas crianças autistas, não só de Arequemes. A Amar é a associação das Mães de Autistas de Arequemes. Vindo lá, aqui a Tênese, vários municípios do Estado de Porto Velho. Graças a Deus por isso. E aqui estamos hoje, com uma das mais importantes duplas sertanejas do Brasil, para fazermos esse trabalho. Mas a gente não faz sozinho. E aí sim, vim por igreja, encontrei quem? O presidente da Amar, e o amigo Paulão da Supremax, e o Paulão me deu de abrigo as pernas. Chamou o Alexandre, exoneiro da Amar, chamou a Ana, e ali eu tínhamos. E eu coloquei à disposição do nosso governo São Sertaneiro. Aceitaram o nosso desafio. Fui à Câmara, e busquei apoio, e encontrei apoio da Rondonotos. Encontrei apoio da Gazin, e inesperadamente a Gazin superou todas as expectativas, e daqui a pouco vou falar mais. Encontrei apoio da Purágua, e tantos outros produtos, e orgulhosamente aqui de Arequemes. Encontrei apoio naquele diário, e daqui a pouco falamos de todos os serviços prestados a classe produtiva dessa vasta região. Aí ele diz, e desde Porto Velho nos apoiou, viu o sucesso, repete o apoio aqui em Arequemes. Conheci também o meu amigo Lávio Bergoia, Pucapal, Polar, e ele também apaixonou essa causa. Levei a proposta para a Rondonet, falei, como vocês me cobram? Ele falou, como cobraram, se você vai fazer um serviço em Arequemes, beneficente, amado, temos tantos amigos, clientes, que são prestadores de serviço da marca, não vai custar um centavo, não vai colocar a melhor internet possível, lá no P5 para você. Seguindo a Bicara, meu amigo Caral, o Bicara, vai se transportar. Os meus amigos Max Paulo e Paulo Marcelo, com contas também devem receber. É desse jeito que a gente faz as coisas. Quando a gente faz com o coração, atinge rapidamente o coração do próximo. Agora eu pego a minha camarada aqui para me falar do meu irmão, com a terra, esse homem que a gente aprende lá, o nome de respeito, de carinho, de dignidade. Por quê? É um homem que tem muito a fazer, mas ele não deixa os seus a fazeres sem voar no ponto de si. E ser presidente da marca, de ser do primeiro lugar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. É, a gente tem que ser tudo bom, a gente só tem que agradecer, né? É, quando eu, eu sou o presidente da marca, eu sou o patrinho da equidade do meu irmão, e hoje eu sou o presidente. Se tu falar do presidente, quem primeiro a pessoa que está aqui, o nosso presidente do Rio de Janeiro porque ele passou dois anos de círculo para ele para ele, para ele, para ele fazer um novo de círculo de gerações e sou tão criado que ele não me fez ele ver nada ela sempre está nessa escada social esse ano nós não tivemos o ar foi enviado o ano que vem então nós estamos sempre juntos eu e o meu estamos desesperados com essas entidades que eles têm que não têm que estão aqui e que estão atendendo o nosso nós trabalhando na marca fazendo a inclusão social a inclusão familiar que eles vão trabalhar hoje com o antigo não é fácil com o antigo com os familiares não é fácil com o antigo convívio com o antigo que é o antigo com o antigo social então nesse banco da marca eles trabalham na entrega o BFNN a sede da marca é o que eu tenho que nós temos a marca ela é crentenciada ela é um dos melhores aprendizados que nós temos disseminados nós estamos em Jaru auxiliando lá para se fazer uma marca ele para se coordenar mas nós temos pessoas treinadas para ir lá para dar a mão para falar esse é o caminho e hoje eu como presidente e graças a Deus eu não tenho ninguém autêntico na minha família o meu diretor da crise do presidente e também eu não tenho a ver que só está atrasada na mente dessas causas então eu fico muito honrado de estar com a minha identidade tão séria tão séria então eu tenho aqui meu um bom bom a vocês que vocês sabem o grande arquitetura que traz para a gente pessoas que gostam de um bom com todos que vê que eles precisam de ser fechados então eu agradeço que essa dúvida é o principal do Marcelo que eu sou fã deles assistindo a primeira da banda então eu quero assistir tudo mas eu quero que a galera vocês estão me trouxas só eu mesmo eu quero o glória verdade então tá bom vamos lá vamos lá para o Alexandre também Alexandre eu verdadeiro obrigado meu irmão mais uma vez eu tenho o caminho mudando a presença em nome da marca e inclusive também do colaborador do CD então mais uma vez também lembrando nosso presidente então nós podemos começar Obrigado a todos vocês que estão colaborando, entrega aquele negócio lá no YouTube, bota aquele negócio lá, as mãos tá aí, vai ficar só assim, bota lá, só tá aí, só tá aí, só tá aí, anda, acorda Brise, você tá comigo demais, um abraço a quem me acompanha pela Record, gente, a nossa audiência também aqui é quem me surge, eu não poderia deixar de falar da presença do canal 35 da Pedro, meus amigos da Pedro, que audiência é essa, que dedicação é essa, quando eu vou além, para alguns coronavírus, estaremos transmitindo pelo canal 35, todo mundo, hoje, então nós vamos fazer o que vai conseguir fazer a nossa audiência no início também, aí estendi também, para o grupo Antena Hits, o meu querido Fernando, o meu querido, é, o diretor Antena Hits, é, que o seu Fernando de pronto também, o Luiz, a Antena Hits, vai transmitir também, a live pode anunciar, então muito obrigado Antena Hits, muito obrigado o canal 35 de Pedro do Povo, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo e o Luiz, gente, um grande abraço, mas muito obrigado Antena, daqui a pouco a gente fala mais de vocês, bom, a partir de agora então, Fiquem à vontade com o seu gasto, com o seu almoço, com o carinho de todos, com a proteção de vida, gente, eu quero dizer ao Paulo, a toda direção do Amar, do Paulo, se nada de doações acontecer, pode ter certeza que assim mesmo eu ficarei feliz de mostrar para o Brasil o mundo, o que é amar, essa instituição do Carinho, mas tem o bem Deus, nas três pessoas da Santíssima Trinade, e ao tempo dessa live, haveremos de comemorar a audiência e a colaboração de Arquemes, que ouve pela Vagfix, que ouve e assiste pelo canal 35, e que assiste também em Marcos Paulo e o Marcelo Oficial do Brasil, no mundo, haveremos de comemorar o sucesso. Com vocês, pra vocês, orgulho, patrimônio da cultura brasileira, direto de Arquemes da APA, Marcos Paulo e Marcelo em mais uma live solidária. Pra vocês,. Pra vocês, orgulho, patrimônio da cultura brasileira, direto de Arquemes da APA, Marcos Paulo e Marcelo em mais uma igreja, tá precisando do nome da Ánipera. A Câmara, que hoje, a gente tem várias ocorres de Arquemes da APA, marcos Paulo e Marcelo em mais uma igreja, pra ser pequena e uma igreja, é professor do professor da APA, Marcos Paulo, Alberto, em mais uma igreja, para poder entrar na vida de Arquemes, para poder entrar no arquemes da vida azul, manta, e uma igreja, para a Ráquemes daitya, E nós sabemos que alguns alunistas Que alcançaram sucesso na vida No saratão do oceano como história Hoje na memória ficou ele esquecida Ai, que vontade de ouvir a clora O som da viola, a corra de ouro Lindas maranhas que a gente arrepia O som da magia, de um amor e de um amor A deus e tal cantador de verdade Como simples sonho, alma e coração Apaixonado pela natureza Cantando as bellezas desse beneficeiro Chega no marco, fala Marcelo, Brasil Essa não vai me sonhar Ai, que os mais ganhados, porque tem muito mal Quando é grande, a santa é jantar o rosto O marco, fala Marcelo, vem até o rosto Estão em România, para o Brasil Quando a saudade da terra é tomada O fucão de lenda e o café de salto Filho de cantar, diz que da Círia é uma Que já foi o tema, de canções de amor Até a vida doxa que lhe será Ser e o que é casado, não ser tão paz A luz de leite, de mim, no recente Ou se ninguém sente, é mal pra te ajudar Ai, que vontade, que o rei acorda O som da minha hora, que o pato a dor Vem para as maranhas que a gente arrepia O som da magia, que o pato a dor O som da magia, que o pato a dor Que foi o primeiro creio no estragar Eu agradeço o progresso que fez Mas o ser da mesma ainda é ser Eu agradeço o progresso que fez Mas o ser da mesma ainda é ser O que é isso? Você pode compartilhar, porque é uma live sua e nós que estamos aqui, até que não tem quem é que é uma galinha, que fica em casa e fala Nós estamos aqui com o Antônio, vai se ver o show, sexta-feira em Porto Velho, onde nós já fizemos um show lá na fazenda do Dr. Durango Foi muito bacana, tinha pouca pessoa também, mas a gente torce para que logo volta, porque ele não vai te ver Muito obrigado, pessoal do Antônio, obrigado ao Brasil, obrigado ao pessoal da Copa, um indivíduo assistindo a Copa do Marcelo Compartilhe, compartilhe, que só tem uma dão que os famos aqui, né, Marcos? Isso é engraçado! E fala, né, Marcos? Daqui a pouco o que acontece aconteceu comigo hoje, o Gustavo? Vou contar o que aconteceu comigo hoje